... ... Boa Cátia! Boa Cátia! Boa Cátia! Boa Cátia! Boa Cátia! Ai, eu fiquei um pouco surda! Aê! Vocês tinham uma pergunta boa, hein? Eu vou apresentar para vocês a nossa turma do Ministério Infantil Evangelístico do Aneca de Boa, tá bom? Eu vou chamar aqui o Isaac! Isaac é o Isaac! Esse é o Isaac! Mas o que é o Isaac? Esse é o Isaac! Bonito, hein? Agora eu chamo a vocês Rebeca! Essa é a Rebeca! Essa é a Rebeca! Nós chamamos a Rebeca! E conosco também está a Tia Avelinha! E ela vai cantar com vocês, tá bom? Então nós vamos pedir, logo agora para que todos fiquem de pé desde as criancinhas de um amigo bebezinho de colo até o pessoal de 120 anos todos nós somos crianças! Todos nós somos crianças! Tudo bem, gente? Todos de perto e acompanhando todos os convivimentos, hein? Só quero ver! Boa tarde! Boa tarde! Mostro! Todo mundo acha que obrigada pelo nome? Beleir! Muito bom! Então, a qual é o nome? Tiago, deont deuividade! Non questioning aилha! Agora a gente vai lupar quando tuttoarlos, tá bom, e quem aqui está feliz? Eu! Ah não, tá todo mundo triste! Quem aqui está feliz? Eu! Muito bem, então, olha só, nós vamos cantar uma música agora para adorar a Deus e para a gente ficar bem feliz, tá bom? Mais do que a gente já tá, mas antes da gente começar, a gente vai dar uma alfocadinha, tá? Porque a gente vai se mexer muito. Primeiro a gente vai colocar os braços lá no alto. Estica bastante, lá no alto. Agora, no lado direito. Agora ele pode ficar lá no chão. Eu não consigo não. A boneca tá mais daquilo. Olha só, agora nós vamos cantar. A primeira música diz assim, é, diz assim não. A gente vai cantar, tem muita gente que se fala. Vamos colocar um pouquinho de rito para cá. A gente vai cantar uma música que diz, olha só, que a gente vai fazer assim, ó. Esse grupo vai começar a se sentar. Esse grupo vai continuar em pé. Então, vai fazer a gente com a rebeca e com a rebeca de cor. Eu e o Zé, vamos lá. A gente vai começar, tá bom? A gente começa. Aí o pessoal de lá vai levantar. Vai cantar? Vamos treinar um pouquinho? O Daná vai só falar um pouco pra gente e a gente vai fazer um treino. Vocês agachados, a gente em pé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Então, vai levantar. Vamos treinar um pouquinho. Todo mundo vai se enlou? Entendeu? A música, aleluia, você conta com o outro e falar. Boa, Deus. No final, todo mundo faz junto. Aí a gente troca. Aí a gente vai cantar um pé e a gente começa a sentar. Tá bom? Vamos lá? Não tem que colocar o peito, não, ok? Não tem que colocar o peito, não, ok? Tá bom? Não tem que colocar o peito. Não tem que colocar o peito, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Amém. 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 Agora a gente vai orar Tá bom? E pra gente orar Como a gente tem cabeça baixa Pensamento de Deus E no final a gente diz Jesus Amém Senhor Viva essa parte que o Senhor nos dá Abençoe o presente Abençoe agora a passagem Para dar cuidado com essa programação É É Depois podemos saber também Qual a hora? Meu nome é Lili Lili E você quem é? De amigo Já vamos aqui ó Lili e meus amigos também participando Agora Eu quero saber uma coisa de vocês Muito importante Ó E eu vou fazer agora depois hein Vou precisar que todos estejam A história que nós vamos contar hoje É diferente de todas as histórias Que vocês já cumpriram O erro Como é sim É diferente de todas as histórias Ah Na escola vocês ouvem histórias De Chapeuzinho Viver Não é verdade? Globo, mal Três, foco, quinto Mas o quê? Qual história? Sim Cinderela Branco de neve Mas essas histórias Aconteceram de verdade? Não Não Essas histórias O que escreveu E não soubeu Mas não aconteceram de verdade A história de hoje Aconteceu Está em um livro Mas aconteceu de verdade Há muito tempo atrás E ela está escrita Neste livro Que livro é esse? Lívia Que livro é esse? Lívia Que é isso? Que foi regressa Aquele artiste Qual se amare? Daniel Daniel, você está escrevendo O coordenado? Eu estou achando Na roda de volta Uma coisa assim Então a nossa história Está escrita Nessa Bíblia Que é a palavra Dio Eeeeee Espera aí Vou ver o que está começou aqui Que é a palavra Dio Eeeeee Que é a palavra Dio E a palavra Dio A Bíblia é a palavra Dio E a nossa história É esse livro Você não fez esse livro? É um livro diferente De todos os livros Que vocês conhecem Sabe por quê? Preste atenção Quais foram os livros? Já tem livro? Ele tem letras? Figuras? Palavras? Esse livro não tem Nenhuma palavra Somente o quê? Cores Só as cores E mais um livro Só com cores Pode contar A minha história? Quem acha que pode? Não Porque a gente Quem acha que não pode Contar a minha história Porque não tem palavras? Ah Mas para surpresa de vocês Esse livro Conta-se O mais forte E o mais forte É uma história Da vida De cada um de vocês Crianças E adultos Espera aí Que eu vou beber Um pouquinho Tá Pronto Então vamos lá Essa história Começa Pela capa Acabou o livro Que foi a nossa? De Dourado Dourado Lembra o quê, gente? De Dourado Lembra o quê? Ouro Dourado Lembra o quê? Dourado Ou para muito o quê? De Dourado Vamos fazer o seguinte Você é o João Pedro Vamos imaginar Que o portão da casa De João Pedro Fosse o Diogo Ai, João Pedro Foi dormir lá Tá dormindo Pois, percebido João Pedro O portão Estaria lá? O portão É Diogo Será que o portão Estaria lá? Ah, exatamente Pode sentar João Pedro O ladrão Viria E iria No bar O portão Mas esse Outra página Eu vou contar Para vocês É o lugar Que É o Apocalipse Que tem Mouros de Ouro Com Pedras Preciosas E não são Somente Essas maravilhas Não Diz que no céu Não entra Tristeza Não entra Dor Não entra Injeção Alguém aqui gosta De injeção? Não Não entra De injeção Não entra Remédio ruim No céu A gente nem chora Olha que coisa legal No céu Não entra Tristeza Nada Diz no céu Então o ladrão Guarou o ovo do céu Não? Mas pera E se o ladrão Tiver Um foguete Super Dói Ele pode Chegar Na céu Mas pera Então E se ele tiver Uma Escada Mas aquela escada De bombeiro Aquela Pé 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 Você acha que ele pode Chegar no céu? Ele consegue Consegue? Ela tá certa? Não Você sabe? Quem sabe? Você sabe? Vamos ver qual é a próxima página A próxima página É a página escura Por que o céu? É porque ele tem Ele tem o que? Escuro? Não Por que? Porque ele tem o coração escuro Mais ou menos Porque ele tem Pecado A Bíblia diz Em Romanos 3,23 Assim Todos pecados E separados estão Da Todos pecados Desde o pequenininho Que já nasce do pecado Até o adulto Nós somos pecadores E Diga Bateu no colégio É pecado Mais do que? Xingar Xingar Você sabe? Fala aí Mordeu o sono Mordeu o sono É pecado É claro É pecado Sabe? Fisca Mais uma coisa Fazer fofoca É pecado? É Gente E aquele nem faz Aquele nem fez Como cada uma dessas coisas Né? Nem citar adultos Né? Só que todos nós Já fizemos essas Coensões Todos nós Somos pecadores E se somos Não vamos pro céu Então eu vou embora Nós não vamos pro céu É isso? Ah, mas aconteceu algo Muito legal Muito importante Essa parte da vermelha Maravilhoso aconteceu Vocês sabem? A coração Coração Canto vermelho Olha Ó A parte de algo Muito importante Que aconteceu Desse tamanho assim A cruz Ah, isso A cruz Exatamente A Bíblia fala assim Deus amou o mundo De tal maneira Quem sabe esse versículo? Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus E o filho unigênito Para que todo aquele Que nele creia Morra Não pereça Mas tenha A vida eterna Aí a criança Vai falar assim Tinha Boneca de pão Tinha abelinha Eu não Então eu vou explicar De uma maneira Muito interessante Eu vou pegar esse amiguinho aqui Vem aqui comigo rapidinho E você também Vem cá rapidinho Só dois Tá bom? Um lado E o outro vai ficar Do outro lado Primeiro Qual é o seu nome? Daniel Daniel Ah, é o Daniel Com uma voz Não é forte? Isaac Do boneco Isaac Com uma voz Isaac e Daniel Dois nomes Trígicos Isaac Do lado Isaac 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 é mais quietinho? Olha, é só uma linda Vamos dizer que Daniel É muito quietinho É mais quietinho Não é, gente? Daniel Tacou uma pedra Na casa do seu juvenal Gente, quebrou Porque ele era No seu juvenal Isaac Na casa do seu O que aconteceu, gente? Veio o seu juvenal Eu vou Eu vou Brigar com a mãe Com a avó Com a tigra Porque Brigo com todo mundo Vou Ava Briga Não é E o que você Poder Agora Mas O pai de Isaac Tá mandando o seu juvenal Não faça isso Com o Daniel Não Não Foi o Isaac Foi o Isaac Que pagou a tigra Bate no Isaac A caixa do Isaac Briga com o pai Com a mãe Com a tigra Com a foda Todo mundo No Isaac Ué, Isaac Mas não foi você Que tacou a pedra Não é verdade? Você tacou? Não Não Quem tacou a pedra? Daniel Será que isso tá certo, gente? Não Não, né? Tá certo? Não Pode ser igual de hoje Mas sabe o que que aconteceu? Foi o que Deus fez O pecador Somos nós Quem fez a manutenção Foi Jesus? Não Quem falou o paladão Foi Jesus? Não Quem Biriscou Mordeu Pisou no pé Desobedeceu Fez a confoco Falou a mentira Foi Jesus? Não Mas quem foi castigado Em nosso lugar Foi Jesus Ele morreu na cruz Pelos nossos pecados Ele foi castigado Em nosso lugar Ele não tinha culpa Faz esse modelo Ó Jesus não tinha culpa E morreu em nosso lugar Morreu na cruz Derramou o seu sangue Pra lavar os nossos corações Do pecado E aí você fala Mas como é que eu digo Como eu posso me livrar do pecado? Eu não sei Como me livrar do pecado Ah Existe uma palavra Que eu quero que as crianças E os adultos Repitam comigo Ok? Vamos lá? A palavra é Arrependimento Qual é a palavra? Arrependimento Arrependimento O que você vai perguntar? Molega de fora Eu continuo sem entender O que é arrependimento? Arrependimento É quando você fala Aquela palavra feia Quando você desobedeceu Papai Mamãe Fiz fofa com fofoca Falou uma mentira E você pensa assim Eu fiz uma coisa muito feia Que deixou Deus triste Eu fiz algo muito feio E eu não quero ser assim Essa pessoa que fala mentira Que briga Que fala Falou Que desce Faça o dedinho Eu não quero ser mais assim Eu quero que Jesus Olhe no meu coração Eu quero um coração cheio de pecado Aí você ora E convida Jesus Para orar em seu coração Jesus Eu peguei Eu desobedeci ao Senhor E te convido hoje Para orar em meu coração Eu me arreio? De novo Eu me arreio? De novo Eu me arrependi Eu me arrependo E Jesus Quando você se arrepende De verdade Jesus Limpa o seu coração Com o seu sangue Ele lava o seu coração E olha Olha o que que acontece O seu coração Se torna limpo A Bíblia fala Que se torna Mais alto Que a neve Mais franquinho Que a coisa mais franquinha Que você já viu Fica limpo Quando você se arrepende E assim Você vai poder um dia Orar a noite Do céu Nesse lugar lindo E maravilhoso O que que nós vamos fazer aqui Antes de terminar A nossa história Eu vou pedindo a vocês Para fechar os olhos E nesse momento Nós vamos convidar Jesus A orar em nosso coração Se você se arrepende De verdade De pecado Porque pecado Ó Faz assim comigo É aquilo que eu penso Que eu falo Ou que eu faço Que deixa o coração De Deus triste Que desagrada a Deus Então vamos fazer um livro Ó Pecado é tudo aquilo Que eu penso Porque pensar Também coisa errada É pecado Tudo aquilo que eu penso Que eu falo Ou que eu faço Que tristece a Deus É pecado Então agora Se você se arrepende De verdade Daquilo que você já falou Já pensou Já fez Eu vou te convidar Criança e adulto Para fazer essa oração Comigo Porque aqui Nós estamos falando De algo muito Verdadeiro Existe um céu E esse é o momento Em que Deus nos deu Para escolher Então agora Nós vamos orar E ele puxa Uma palma acima Olhos fechados Cabeça em Deus Esquece o coração E no final A gente fala Em nome De convidar Jesus Para orar Em seu coração Vai estar fazendo Essa oração Comigo E vocês repitem Senhor Deus De tudo que eu pensei Que eu falei Que deixou Seu coração Te peço Lava o meu coração Com sangue Eu te convido A partir de hoje Morar em minha vida Morar em minha vida Amém Agora Você é uma nova criatura Nasceu de novo Jesus Para orar em seu coração E a nossa história Não acabou Que cor é essa? Quem sabe? Sim A gente lembra O que que tem lá fora? Agora As cores As florestas Isso Exatamente A dona que estava fora Ela nasceu Daquele tamanho Ela começou A sementinha Agora Eu vou convidar Os adultos E as crianças E agora Quem conseguir Vamos agachar Nesse momento Somos uma sementinha Tá bom? Vem o sol A chuva Nós Os pais Minerais Da terra E assim Nós vamos Crescer Vem o sol A chuva Se alimentou Vai crescendo Vai crescendo 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 Esticou Esticou o galho Para cá Agora vai virar Uma árvore grande Vamos pular em um Um, dois, três E já Pode ser Mas nós somos árvores Somos o que? Pessoas E para crescer na presença de Deus Como é que a gente vai fazer? Você sabe que é a lei? Ela não sabe É alguém que sabe como é que a gente faz para crescer na presença de Deus? Sabe? Eu vou contar para vocês A letrinha B De Líderes Isso aqui é B Cadê a letrinha B? Todo mundo Adulto Crião Na outra A letrinha B Continua com a B Eu vou trocar o microfone A letrinha O Essas são duas vitaminas Para que possamos crescer na presença de Deus B B Coloquina A letrinha A bíblia Pode saber Saber A bíblia Oração B Bíblia E vitória da ordem Bíblia Deus falando comigo Vamos lá? Deus falando comigo E oração Falando com Deus Todos os dias Você vai crescer muito na presença de Deus A letrinha a gente só mora aos domingos Quanto é que a gente mora por um dia? Não Não Tem que morar todo? Dia Tem que morar todo dia Orar e ler a bíblia Olha lá Orar e ler a bíblia Todos os dias Para que possamos crescer na presença de? Deus E um dia morar, mu? Cê Adсы Algumas crianças ali Só 5 em quem tem Os cê Um Errat Só 5 crianças Os cê love Vamos lá Recent Tem quantas meninas? Dois meninas Vamos chamar cada criança Vamos lá E pode deixar que prestar atenção hein Agora pra desenfarar Vamos lá Ah, mais uma menina? Mais uma menina? Mais um menino? Não, mais uma menina. Vamos lá, hein? Qual do seu nome? Maria, qual é? Nós que fizemos aqui no nosso livro, essa parte da vez, eu falei agora, menino, pode estar agora. Eu falei agora de duas vitaminas. A vitamina B, ela fala de um livro. Que livro é esse? Parabéns pra ela, gente. Parabéns. Eu acabei também de falar sobre uma outra vitamina. Você lembra que vitamina era essa? Coração. E isso, parabéns, parabéns. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Aponta na página. Vamos lá, vamos lá, pra primeira. Essa página escura, ela fala sobre o quê? Quem sabe pra ajudar? Ela fala sobre? Coração escuro. Coração escuro, mas é sobre pe... Sobre? Pecado. Pecado. Você lembra de alguma coisa que seja pecado? Que deixa o coração de Deus triste? Lembra? Vamos ajudar ela, gente. Deus não pertencer é pecado? É pecado. Parabéns pra nossa vida. Vamos lá. Qual é o seu nome? Yasmin. 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 É... Essa página vermelha, linda, fala de alguém muito especial. Você sabe quem é essa pessoa? Jesus. Jesus. Parabéns pra Yasmin. Nós falamos de Jesus e falamos de um lugar que quando a gente recebe Jesus no coração e quando a gente se arrepende de verdade, a gente pode morar um dia nesse lugar. Da onde é? O céu. O céu. Parabéns. Então agora eu vou chamar Isaac e Rebeca e nós vamos continuar cantando com a Tia Belinha. E quero que essa história fique no coração de vocês. O nome desse livro é livro sem palavras, mas que conta uma linda história. Conta a história da salvação, o caminho para o céu. Tá bom, gente? Vamos agora cantar, continuar louvão com o Senhor. Eu queria chamar também os seus amigos. Qual é o nome dos seus amigos que estavam lá fora? Cadê os amigos? Lili. Vai lá Isaac, chama aí. Elas. Enquanto isso, a gente vai ficar de pé. E eu vou explicar uma coisa para todos vocês. Todo mundo, todo mundo, porque agora todo mundo tem que praticar de verdade, tá? Na outra música, os adultos me enganaram. Ah, porque eu vi. Ninguém abaixou, ninguém fez a coreografia de mim. Agora não pode enganar. A coreografia de agora, a música de agora, diz que a gente tem que fazer várias coisas. E a gente vai falar toda a Tia Música, vai ser surpresa, as coisas que a gente tem que fazer. Só que... Maria Clara não vai apertar a mão de Cauã. Maria Clara vai apertar a mão do Paulo, que está lá atrás. Entenderam? Eu não quero ver ninguém parado nessa música, tá bom? A gente vai andar aqui a igreja toda, tá bom? Não quero dizer ninguém fazer essas coisas para o outro lado, não. Tá? A gente vai andar bastante. Vem. Vocês vão fazer a coreografia com a gente. O nome da música é Aperte a Mão do Amigo Mais Perto. Então vamos lá? Não quero ver ninguém parado. Ninguém parado. Vem, pastor. Tá, pastor? Vamos lá? Aperte a Mão do Amigo Mais Perto. Aperte a Mão do Amigo Mais Perto. Aperte a Mão do Amigo Mais Perto. Música Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Agora, antes de a gente terminar, antes da pané coral para terminar, tem uma pessoa que está fazendo aniversário hoje. Quem sabe? Eu fiz. Eu fiz. Então a gente vai dar parabéns para ela. Parabéns para você. Você dá uma felicidade. Tudo é felicidade. Muito amor, muito felicidade. Apenas a ver. Que essa dá uma felicidade. Tudo é felicidade. Amém. Agora, a boneca de fora está agradecendo a Deus por tudo que a gente quer que a gente quer. Nós vamos orar, né? Agradecendo por isso. E depois a palavra que nós passamos ao pastor. Senhor Deus, louvamos. Agradecemos por esse grupo. Que a sua palavra diz. Que nós tivéssemos dois ou três reunidos em seu nome. Ali, o Senhor se faz. Senhor, te agradecemos. Por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela vida de cada criança aqui que está presente. Se conhecendo a sua presença. Conhecendo a sua palavra. Orando a ti e te buscando. Que a irmã unisse, Senhor. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece muito bem. Que o Senhor abençoe sua vida. Te agradecemos por sua vida. Que o Senhor abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. 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 E ainda vai fazer Acabamos aqui As crianças foram para fora Também cadeiras ali E agora as crianças Vamos lá Vocês já aprenderam, né? 7 horas, todas as crianças Senhor Deus, nós te agradecemos A Deus por essa oportunidade que nos concedeu Ó Pai, essas crianças Estarem aqui aprendendo a sua palavra Ó Deus, que Deus te abençoando A cada camela do Senhor Que elas possam crescer em graça E celebrar em Deus de Deus Muito obrigado pela equipe, Senhor Da mulher de Pano Que esteve aqui, Senhor Que beijos, pra Deus soar Que essa tarde, que Deus seja A benção da vida deles E as suas igrejas também Ó Pai Santo, agradecemos a presença de todos E Senhor, nos despedindo Senhor, agradecemos, pedindo perdão Para os nossos pecados, honra Em nome de Jesus, amém Então, tá terminado Rapaz a todos, em nome de Jesus Amém